Natal de Luz aqui no município de Rolim de Moura, a Praça do Valinho de Oliveira está praticamente já toda decorada, mas quem vai falar pra gente um pouco mais sobre esse assunto, que está trabalhando todos os dias pra que realmente isso aconteça é a Elisa Rens, que é uma das organizadoras deste evento, enfim, do Natal de Luz aqui no município de Rolim de Moura. Elisa, muito trabalho, mas praticamente já quase tudo pronto. É, Mário, a gente está trabalhando muito aqui, estamos quase hoje até quase meia-noite trabalhando, a gente está com uma equipe das meninas decorando as empresas também já começaram a trazer o material que eles vão colocar nos espaços adotados mas assim ainda a gente precisa de contribuição da população porque ainda falta um pouco de pisca, ainda falta um pouco de mão de obra também claro que até sexta-feira é muito trabalho ainda, mas a equipe está aí, está bem dedicada também mas a gente vai dar conta até sábado. Sábado praticamente já está chegando e a praça fica pronta até lá essa é a preocupação? Não, não tem preocupação, vai ficar pronto até lá sim nós temos abertura no sábado a partir das 19h com a chegada do Papai Noel e o acendimento das luzes e vai ficar pronto para lá sim A população vai ficar tranquila e só vem para cá para poder prestigiar? Tem que vir, tem que olhar o bonito, vai ficar bem um pouquinho diferente do ano passado a parte da decoração, a casinha do Papai Noel, como vocês podem perceber no meu fundo que ela está bem legal já, a gente já está finalizando ela e nós começamos a mexer aí nos outros espaços a partir disso Agora Elisa, uma preocupação também, não tanto sua, mas que da população que é a praça está ficando bonito, mas com isso também cabe à população e quem vem para cá cuidar É isso mesmo, porque na verdade a gente sabe que nem sempre é por maldade, às vezes sim, mas nem sempre é por maldade acaba estragando, queimando pisca, puxa para lá, puxa para cá, a gente pede para que a população colabore tenta chegar perto, mas não tanto ao ponto de que danifique alguma coisa que a gente fez a gente tem tomado uma certa cautela também, a gente vai pregar mais seguro, para que não caia, para que não aconteça isso mas se a população ajudar a cuidar também, auxilia muito Música